Estamos aqui na parte 2 Nossa, que cheiro Foi o Iblis Não foi nada E vamos lá Continuar Pode entrar o próximo concorrente Ok A música É Decides ou não Pá, já estou a ficar farto É Golds and Rings Não, não é nada Então Queres uma música De canso arco-bits disso Ando K-P-S-S-S-S Tudo Tudo Livro e Young Não Let's make you beautiful What's a major No What about that That fox That fox That fox Wonder foxes BAM 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 Is E eu disse que estávamos proibido de entrar! E estamos aqui...PARA! É fixe que sou um boné! E esta foi a atuação do showdown. Pessoas lá em casa e este moço é gay! Não me dizia... E também não disseste do Trónico! O Trónico já atuou! Já! Mas foi o primeiro Tony! A sério! Desculpa! Ele é gay com o Trónico! Mas esse ninguém tem que saber! Mas agora toda a gente... Subscreva-se! Canal! Showdown dá chutes a Dr.Aidman! Não! Sonic Sexy! Não! Showdown dá chutes a Dr.Aidman! Não! Porque isso não faz sentido! Ai não faz sentido! Eu ia acabar de dizer que faz sentido! Isso é porque faz sentido! Ok! Depois também vai haver casa de segredos! Mas é ok! Mais que lá para a frente! Sim! E você... E você... O seu segredo já foi revelado! Então não vai meter lá... Ok! Vai começar a segunda roda! Que não! Vamos dar sério! O Silber já retou? Não! O Silber não é para isso! Pode... Pode escolher o seu gru... O seu gru mal exposto! Ok! Vou para o gru mal exposto! O seu verdinho! Ou se corre está! É Jack! Ok! Obrigado! E entre o próximo concorrente! Já está! Já está! Já está! Acabado de entrar o palco! E a música é... He doesn't matter! Então! Andando! Começa no... Começa no... Por que não começa a fazer o início? Porque já não... Já não vamos... Como é que começamos a começar! Não vai lá, também acho, também acho. Você cortou imensas partes e você não passou, portanto, você, Fire, pode-se ir embora. Apresente-lhe o caixão da vossa reputação. Pode entrar o próximo concorrente. O Eggman pode revelar quantos é que falta. O Knuckles falta 6 para computar a sua equipa. Ao Sonic falta 1 para computar a sua equipa. Ao Shadow falta 3. Ao Silver falta 6. E ao Scores falta... Falta 2. Silver você não é adorado. A Blaze nunca se sabe porque é que o escolheu. Mas pronto. Se calhar foi por causa de amor. Sim. Só deve ter sido isso. A próxima música é... 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 Estou a pensar. Weekend! Ok, como é que começa? É... Look out, don't be long. Ah, pois. Ok. Look out, don't be long. Sonic is on the go. Can't stop to party to save the world. This time, I don't know. We got that festival. Não gosta de música mais bem. And if it's in me, then we come. In the stronger together. We can overcome all nights never. I want the scenes. Everyone ends on the special. See you in the cherry god dream. See you in the middle. See you in the middle. And together we can overcome all nights never. See you in the middle. Já pode parar. Vira-o todos. Ah, você quer fazer aquilo que eu te disse? Ok. Eu vou fazer... Vou virar ao contrário. Vocês cantam uma música. Mas tens que ser tu a escolher a música. E eu faço... Tens que ser tu a escolher a música. Ok. One thing. Cantam pela ordem. Toda. Que ordem? Não. É pela ordem que eu quiser. Quando tu virares, vês quem é que está a cantar. Ok. I try playing the cool. But I'm looking at you. I can never be brave. Cause you make my heart raise. Shine me out of the sky. You're my kryptonite. Yeah, yeah. Só podia ser este man. Mas eu pensava que era o Sonic. Pois. Pois é. Foi o Silver que cantou a primeira, não foi? Foi. Foi o Silver que cantou a primeira. Canta uma porcaria. Não. Toda a gente está a ver se virá contra mim. Já anda a também a arrancar. Tchau. Tchau. Bolas. Eu ia cantar a parte. Tchau. Quem é o Sonic? Não, Knuckles. Está a brincar? Era o Sonic. Pode entrar o próximo concorrente. Esta foi uma boa maneira de decidir. Mais pessoas podiam usar esta maneira. Sim. Só como este concorrente. Se conseguir todos. Ahn. Mas se conseguir pelo menos nem vai fazer isso. Ok. E aqui apresenta-vos o fang... Fang de Sniper. Obviamente que deve ser este moço. Portanto podes ir pelo caminho. Não. Tem de cantar. Sim. Mas vai noutra vez porque eles já sabem que vais ser tu. Ah ok. Porque o fang... Ou eles dizem fang de Sniper ou eles dizem fantástico. Ok. Golden Ring. Ok. Então cá vai. Golden Ring. Com aッ. Depois. Então... Sena parte... Sobку está playing. A pátkl definição. E a Tomb Raider quer Labir. Pátkl! Muito bem, Sónia da Hedgehog Você avançou parte Mas tenho 5 júris e apenas uma escolha Ok, vamos virar Que música é que é? É a música que possui Se quiser é a mesma Ok, é a mesma Ok Então, 1, 2, 3 E o 1 na Belém Quem é a Caim? O cantor principal Tenho espírito, meu maninho É, fiquei com os meus maninhos Não acredito O Sónia que já ocupou todas as vagas Portanto, Sónia pode ir dar uma volta ao ar puro Tchau Ok Também, Sónia, acho que não queria ver esta Mas sim, a próxima Ok E quando eu escuteiamos Não diga Eu sei, eu vou dizer a música Diga a música então E quando eu escuteiamos O Sónia que tínhamos O Sónia que ouve Sónia que ouve Uou Isso é mesmo pinta da minha gaja Ok Então Olha a minha gaja Olha a minha gaja Que se calhar Sónia que eu vou lá I want to get a pêndice 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 Não, não se fala assim, dá-me um beijinho amorzinho, tivés-me muito bom. Oh, foda! Olhem que as pessoas não têm olhos de ferro. Morrem. Ok, então pode entrar a próxima. Lamento muito, Vanessa. A próxima! A próxima! Mas Sonic agora já vai ficar, vai ficar ainda mais. Da outra vez fica feliz, mas agora vai ficar muito triste. Pois temos a mão. Pausa, muito bom. Quem tem sou eu. Ouviu? Porque é praticidade colesterol. Anda lá, pode entrar. Ok, e a música é Bad Boy. E... Be my best boy, be my man, be my weak and love adult to be my friend, look a be my... Be my best boy, be my best boy, be my me and love adult to be my friend, look a be my best boy, you'll understand that I don't want you to again, now I don't want you to again. Tanta luzeta pequena. Espera aí, deixa-me pôr aqui as coisas assim mais alinhadinhas. Para dar-me de patos normal. Bate embora, não podes falar até aos diretos. Ok, é a coisa que são patos normal. Não, bata embora! Assim. Bata embora. Não, mas vejam como custa. Não, bata embora! Espera, é mais gordo do que o do Arlen. Você tem duas escolhas. Ok, comprando escolhas. Escolha, pode sair! Ou não quer sair? E eu vou sair. Vai apanhar o ar puro com as bombizinhas. Que eu já vi hoje. Que eu já vi hoje. Olá Sonic, tudo fixe? Sim. Perdeste azeta. Eu sei. Não vai poder estar. Ok. E conosco. A Kiss You! 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 Ok, comece? A Kiss You! lucir! Bing! Muito bem, viraram todos. Não estava à espera que virarem todos para você, porque você é um cocó. Ok. Você vai escolher quem. O que é que eu vou escolher? Tcharam! Tcharam! Nucky. Ok, o Nucky, vamos ver quantos lugares é que tem. Ainda tem mais cinco. Ok. O Shadow tem mais... Três. E o Silver tem mais seis. Ok, Super Sonic Racing! Super Sonic Racing! Everybody Super Sonic Racing! Você estava o que eu ia dizer Eggman? Super Eggman Racing. Eggman! Tcharam? Prince! Cara! Lets a virar e não íamos. Bem, então você só tem um caminho a seguir. O silver. Você ficou feliz por ir para o silver ou estava a planear ir para o outro? Só queria passar. Ok, muito bem. Palavra do knight. Agora vamos para a palavra do próximo que seja a combater. Ok, está-se a preparar. E quem é que é o próximo, então? O próximo, é tal, não. Depois temos um bom amigo para vos amostrar. Sempre quiserem, sempre quiserem. Contar com ele é só ligarem. Charmão Bisão, o pai do Charmy B. É o Charmão Bisão. Podem sempre contar com o Guilherme e ele está sempre disponível para tudo o que vocês quiserem. Até para comer pizzas, comer pilas, comer tudo, comer pizza. Ok, e this machine. Trata this machine. Vai começar no refrão ou o quê? No início. The shadows are so sad, so the city were bright. The skin is so nice and the tragedy and the mystery. Hey, what the sun is here? So we're not to fall, then don't they not to know. The game is control. That to the hands and feet. The power has made me. We are dancing fire. The scarlet is my chain. That to the hands and feet. 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 O Knuckles Shibosu que não vai virar. Ivo! É o meu amigo! Ivo! Ivo, como é que tu estás? Olha para aqui, pá. Como é que tu estás Ivo? Estou bem! Então você vai escolher quem? Vai escolher o Shadow. Ok, Shadow, aqui vai o Ivo. Cuida bem de ele porque ele é o meu melhor amigo. Ok? Ok. Ok, vamos relembrar quantos passos tem. O Knuckles tem mais cinco. O Silver tem mais cinco. O Shadow tem mais dois. Ok. Cinco, cinco e dois. Cinco, cinco e dois. Ok, quem é que é o próximo? Não posso dizer. Mas não, não devias. Ok. E o Atomado? Como é que começa? Ah, no que é o outro filme? Ah, depois, depois, esquece, 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 esquece. Já esqueci, pode estar. Então, vai começar. E Shadow e Silver podem se virar. O Metal Sonic já cantou, portanto chega-me ao Omega. Ou antes? Canta bem, mas! Just say, I'm not looking for And I'll show you who I am And I can't afford Can't afford Hey, hey, hey Sorry Mr. Sadman Turned in my energy Let me show you just what I'm made of Tá bom assim Virou o Knuckles e achado Quem é que você vai escolher? Você ia escolher o Knuckles e achado Pois não conheço muito bem o Panesca do Mano Conheço melhor o meu amigo de sonho Mas o meu namorado ainda o conheço melhor Não o conheço assim tão bem Mas esqueçam o que eu disse Ok, Pintinho Piu Pintinho Piu Ok E em casa vi uma galinha Em casa vi... Não, em casa vi um Pintinho Em casa vi um Pintinho E o Pintinho Piu E o Pintinho Pintinho Mas ninguém vai virar? Não Ok Então tu ficas com o Silver Cosmo de Sérgio Fica comigo E o Cosmo vai ter com o Silver As barras já estão a ficar mais apertadas O sofrimento ao peito Os treinos As batalhas A fase mistéria E sobretudo quem é que virá a seguir? Obviamente o arroto do Sonic Obviamente o arroto do Sonic Que se ouviu até do lado de fora Até o público diz Iuuu Que nojo Ah O Eggman vai fazer uma Protecinada As t-shirts De oferta Do Ai Ai As t-shirts Ofertas Do Ai Ai São assim Se quiserem lhes comprar Só dizer Estão aqui Aqui Eu vou para aqui Porque agora vão concorrer O próximo concurrente O próximo concurrente vai escolher a música Free Qual a versão A versão do Sonic Ou a versão do Jet A de Sonic Ok Ok Como é que Há dois Canta bem Free To be In the wind In the wind Life wouldn't spill Light to be Spir In the wind In the wind In the wind In the wind Oh, t-t-t-t-t Tonight the rounds In the shadows Brink Cause can we run Into the free In to be me Into the heaven In the wind In the wind In the wind Free to be me In the wind In the wind In the wind In the wind Vicky Brown Ahn Vicky Brown Vai Vou ficar com O Knuckles Ok, vamos ter um bocadinho cá fora com o Sork e com o Scorch, estando fumando paivas. Sim, deixem-nos socogados a fumar os paivas. Temos uma bebida de paivas, forever paivas, I'm gonna feel forever paivas. E ele e o Sivar temos um videoclip que depois, talvez no final desta prova cega, que chama-se I Will I Can Fly, e também tem a ver com Reach for the Stars, mas não é lá muito um Reach for the Stars, é um Reach for the Stars. Não, não digas, Scott. Depois nós fazemos, não é? E arredizamos. Sim, só para saberem que eu já estou muito mais fixe, porque Dante era o melhor amigo do Sivar agora, ele é um cocó. que só apanha cagalhões. O Sivar indo lá fora? Isto não se acaba aqui! Acaba sim, já se acabou aliás. Uh, vamos continuar a fumar os paivas. Também acho. Eu quero-me despachar daqui para ir fumar com eles. Knuckles e o Silvio virem-se para frente. Só me faltam um, a sério, então vou-me despachar rapidamente. Tenha cuidado por cá. Ainda mais com frente. Ok, então a música vai ser Sonic Heroes. Ah, sim, mas é sério! É sério! Do You Waste Kirogun Jaye25. Do You Waste Me Through the night Do You- Iwar Sign Space And Waste Me Set The day Do You Waste The Lindシ 공, Donт journey! Go Away! Sonic Hero Sonic Hero Now you can find The Sonic away Joshioga, Joshioga Geats Geats the Hedgehog Geats Pode ficar com o Knuckles Ou com o Shadow Com o Shadow Boa! For my powers Ok, faltam apenas 1, 2, 3 e 4 Concorrentes Para acabar Ok Depois acho que vamos ter que ir aqui Buscar alguns Para as times Só temos 2 Vamos sentar aqui na cadeirinha de Shadow O melhor que eu sei o Silver Então que antes o próximo Ok, e a música é É Me Come Knuckles Não é não Boa, que está a ficar feliz Dream of and Absolution Yeah Mas não é lá muito para o seu estilo Tá única É para o seu estilo ou não? Não é Não vai cantar na Dream of and Absolution Mas vai haver um que vai cantar Porque nós já fomos às Twisters Boa! Desculpa Boa! Ok Estava a cantar a versão de Sonic Ok E esta é a versão É Gateshead Rio Não Esta é a música Vai ser a Night of the Wind Ok Começa? Hey out Após E Hey out Hey out Look at you They bring this storm I know I know Hey Ne Of the waves To the sky Facing to love In a wild I'm warm Naa Na De na Ok Esquisto Mas pelo menos o fãg de Sniper Viram o Knuckles Fãg de Sniper Agora sim, uma vai-te arriscar na Dream of an Absolution. Qual a versão rocker ou a versão fofinha? Então está mesmo cantada. Porque uma é in the night light e a outra é in the night light. Ok, então? Sobe cantar a minha música Pim? Não, não me convençam. Esqueçam. Jailene! Jailene de Fox. Uau, és muito fofinha. Como é que te sentes? Passaste? Fofinha. Ok, a equipa de Silver é o teu lugar. Obrigada Silver. De nada! Se é um passeio a te expor. Ok, outro Dream of an Absolution. A versão rocker. Se tu quiser, vou cantar. Vou cantar. Então, vamos cá vir. Contra-lá aqui. Em the night light do you see what you dream. All your troubles are they are what they see. Look around and went to the real life. All the creatures are the light. Só o meu podcast da música. And I'm in my world. Call it Silver. Call it Silver. O Knuckles já virou. Por isso, toma o lugar no ano. Fiz. Na equipa de Knuckles. Obrigada, Pato. Knuckles time. Eu vou sair daqui. E o Silver vai ser o último. O Knuckles tem mais duas vagas. Ok. Dois concurrentes. O Knuckles tem mais duas vagas e o Silver tem mais trias. Ok. Dois concurrentes. Pode entrar no próximo e arrasar-o. Ok. Querem fumar paivas. Querem fumar paivas. Querem fumar paivas. E Sonic. Wait for the stars. Ok, já chegou. O prato do Knuckles. Fua! E agora falta mais uma vaga para o Knuckles e frias para os pinos. Ah não é, eu quero ir fumar paivas, por favor. Vá a concorrente. Depois o Silver vai ficar aqui sozinho. Nunca se sabe se a concorrente vai me escolher a mim. Sim, mas vai ficar a luta. lis gelernt. Apenas com o Pulco, as batombas sombras e com o Lagman e com os iluminadores. Ok. E a música é o Pinchinpiu. E o Penchinpiu. Ok. Em casa vem um pintinho. Em casa vem um Pinchinpiu. Não gosto desta música, mas sei até cantar bem para pequenino. Vai, cada vez uma galinha Vai, cada vez uma Crystal Você vai escolher, ok? Eu vou escolher o silver E vamos E do próximo episódio Vamos aos que foram iluminados